Música Número 208 208 Vamos aí, galera Número 140 Número 140 Tá rolando o sorteio, galera Vou te bater, eu quero ir às financeiras Número 117 117 Peraí, vamos ficar atento a pulseira Que tá rolando aí vários sorteios Invaliação de Old English Bulldog Drax e Ficha 227 Aê, moleque, ganhou Vou sortear alguém pra pagar a água pra mim Aí, ó Opa 225 Cadê quem é? Vou jogar a bronze, hein? Vamos ver qual é o lado mais animado Lá de cá? Uhul Leca Me desculpa Leca Lá de cá Vamos ver Amor Ah Opa nte O que é isso? O que é isso? O que é isso?